Um Espírito Protetor, Leão 1860 Meus amigos, tenho ouvido muitos de vós dizerem Como posso fazer a caridade, se quase sempre não tenho sequer o necessário? A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazê-la em pensamento, em palavras e em ações. Em pensamento, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem terem sequer vivido. Uma prece de coração os alivia. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros alguns bons conselhos. Dizei aos homens amargurados pelo desespero e pelas privações, que blasfemam do nome do Altíssimo. Eu era como vós. Eu sofria, sentia-me infeliz. Mas acreditei no Espiritismo. E vede, agora sou feliz. Aos anciãos que vos disserem É inútil, estou no fim da vida. Morrerei como vivi. Respondei, a justiça de Deus é igual para todos. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. Às crianças, que já viciadas pelas más companhias, perdem-se nos caminhos do mundo, prestes a sucumbir às suas tentações, Dizei, Deus vos vê, meus caros pequenos. E não temei repetir frequentemente essas doces palavras, que acabarão por geminar nas suas jovens inteligências. E em lugar de pequenos vagabundos, fareis delas verdadeiros homens. Essa é também uma forma de caridade. Muitos de vós dizem ainda, Oh, somos tão numerosos na Terra, que Deus não pode ver-nos a todos. Escutai bem isto, meus amigos. Quando estáis no alto de uma montanha, vosso olhar não abarca os bilhões de grãos de areia que a cobrem? Pois bem, Deus vos vê da mesma maneira. E ele vos deixa o vosso livre arbítrio, como também deixais esses grãos de areia ao sabor do vento que os dispersa. Com a diferença que Deus, na sua infinita misericórdia, pôs no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Ouvia que ela só vos dará bons conselhos. Por vezes conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal, e então ela se cala. Mas ficais seguros de que a pobre relegada se fará ouvir tão logo a deixar desperceber a sombra do remorso. Ouvia, interrogaia, e frequentemente sereis consolados pelos seus conselhos. Meus amigos, a cada novo regimento, o general entrega uma bandeira. Eu vos dou esta máxima do Cristo. Amai-vos uns aos outros. Praticai essa máxima. Reuni-vos todos em torno dessa bandeira, e dela recebereis a felicidade e a consolação.